E aí galera, beleza? Aqui é o Júnior do canal Sério Gamer trazendo para vocês especulações, mais especulações e enfim, Playstation Plus de março, Bloodborne e Resident Clank. Vamos botar crédito, vamos comprar e assinar PSN galera, né? Olha só galera, muito se falou, né? Muito se falou, Playstation Plus de março de 2018 confirmado, né galera? Último dia do mês de fevereiro é o momento de conhecermos quais serão os jogos oferecidos para assinantes da Playstation Plus de março. A revelação veio através de canais oficiais da Sony, eu estou vendo aqui no site do meu PS4 aqui, né? Do Brasil, traz todas as notícias de Playstation, tá aqui o videozinho aqui para vocês se deliciarem enquanto falo eu aqui, pessoal. Bloodborne, Rushed Clank, Mighty Número 9, Crossbone, Clare, Standard Cut, Crossbone, Bombing Booster, Crossbone, Playstation 3, Legend of Game, Night Número 9. Galera, Bloodborne é um dos jogos, é um jogo AAA exclusivo, né? Da Sony galera, muito se falava que a Sony, eu mesmo já trouxe aqui no meu canal, por que a Sony não traz aí grátis um Deus da Guerra, um The Last of Us, um jogo remasterizado, Deus da Guerra do Tempo do Ronca, o Deus da Guerra 3. Tá aí galera, eles estavam dizendo aí que ia ser os jogos mais ecos, ia ser agora o de março, né? Tá aí, Bloodborne, Rushed Clank, vocês acreditam que ontem, ontem, eu estava pensando em comprar o Rushed Clank que estava de 70 reais nas americanas. Pra vocês verem como é as coisas, né? E de repente tá aí a bomba, coisa boa dos games é isso galera, é por isso que eu sempre falo, a gente pega, fica torcendo pra que o outro faça alguma, algum cocôzinho, alguma bobagem pra um tá tirando onda com o outro, né? Xbox passou muito tempo dando AAA e de repente a galera tá falando muito e eu acho que, eu espero tá errado, mas parece que agora com a Game Pass, parece que o Xbox não tá querendo dar alguns joguinhos, né? Ela tá querendo enrechear mais a biblioteca da Game Pass. Vamos ver cena dos próximos capítulos aí, né? Dos jogos da Live, né? Ver se vai se concretizar mesmo os jogos apenas, moçada, é... Jogos indie, algum joguinho assim, jogos mais top, vai todos eles para a Game Pass. Mas creio eu que mais na frente os fãs do Xbox vão reclamar e vai criar força, esse eco de reclamações e vai voltar a ter uns AAAs aí. Creio eu. Sempre tento acreditar positivamente nas indústrias, né? O Playstation já era motivo de chacota há muito tempo, 2017 já veio a melhorar, né? Veio aí, né? O Infamous, veio uns joguinhos aí legal, teve aquela treta lá, né? Do Just Cause 3, vem pro Brasil, não vem, mas enfim. Estamos aqui, galera, para falar, acabei de chegar do trabalho, eu vou... Sei nem que horas vai ser esse vídeo, sei nem se vocês vão assistir, já vai tá tarde, a galera deve tá aí dormindo. Aqui atrás, o joguinho do Flamengo. E não tô assistindo o jogo do Mengão, ó. Tô aqui fazendo um vídeo pra vocês. É a hora que eu tenho, né? Quem não é youtuber de profissão e trabalha, às vezes não tem como trazer a notícia fresquinha. Acho que não é tão fresca mais essa notícia, mas enfim, é os meus inscritos, a galera que gosta de escutar a minha palavra. Tá aqui, Playstation Plus, março de 2018. O que é que vocês acham, galera? Dois triple E aí do Playstation, né? Show de bolice. PS Vita, Clary, Stand Cut e Bombing Busters, né? Legend of Game Midnight, número 9. Galera, bacana, show de bola. Vamos ver aí, né? Cada joguinho desse aí, galera, eu vi ele de R$70,00 nas americanas. E o Bloodborne, a galera vende muito aí de R$70,00 usado e R$100,00 ali novo. Olha, você economiza praticamente quase que R$200, né? Show de bola, galera. É o seguinte, se vocês ainda não assinem, não, né? A PSN, o momento é esse, né? Assinar a PSN. E outra coisinha aqui pra dizer pra vocês, é que assim que eu tava aqui, fuçando aqui, e meu amigo PJ Batalha Gamer me deu toque, olha só que eu vi aqui no site da Voxel. Antiga Tec Mundo Games, né? Importante, Plus não terá mais jogos de PS3 e Vita a partir de março de 2019. É uma notícia boa e uma notícia capando, né? Os consoles antigos. O mês de março deste ano está fantástico aos assinantes da Plus. E nós contamos isso aqui na Voxel. Oxel, Bloodborne e Rashid Clank são os destaques do terceiro mês do ano. Em contrapartida, existe uma observação importante inserida na matéria em que deve ser registrada em alto e bom som aos donos de PS3 e PS Vita. A Sony não dará mais jogos a essas plataformas para assinantes da Plus a partir de março de 2019. Cara, quem está falando aqui, cara, isso era de se esperar porque 2013 foi a nova geração, né? Aí 14, 15, 16, 17, 18. Cinco anos já de nova geração. Infelizmente, galera, isso era de se esperar mais cedo ou mais tarde, né? Infelizmente, a não ser que o Playstation faça alguma coisa parecida com a retrocompatibilidade do Xbox, cara. Eles têm que procurar melhorar, velho. Tem que procurar melhorar. Porque tem jogos antigos aí que a galera é idolátrio demais e a galera que tem PS3, né? O PS Vita, principalmente, assim como a Sony. A Sony está deixando de antemão o PS Vita. É uma impressão minha, galera. Comenta aí, assim como o Xbox está deixando de antemão o Kinect, né? Deixando de lado. Parece que a Sony está deixando aí o PS Vita de lado, né? Microsoft eliminou praticamente aí o Kinect e a Sony parece que está deixando de lado o PS Vita, né, pessoal? O que é que vocês acham sobre isso? Cinco anos já de nova geração e eles estão querendo capar aí o PS3 e o PS Vita. O que é que vocês acham sobre isso? O que é que vocês acham de Bloodborne e Recheid Clank? Será que é um salto para coisas melhores? Será que é um morde-a-sopra da Sony? Dá aqui, puxa dali. E o que é que vocês acham dos jogos do Xbox também no mês de março? Comenta e compartilha. Fui, valeu, falou! O que é que vocês acham dos jogos do PS3 e o 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 PS3?